Olha, somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristonho Mas, embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor de escrato Sim, amor de escrato pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz essa ilusão à toa A 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 toa